Para a gente falar sobre a aveia, tanto para pastejo quanto para cobertura, eu converso agora com o Dr. Elir de Oliveira, pesquisador do IDR. Sr. Elir, seja bem-vindo ao programa Agrofag. Muito prazer em conversar com vocês e essa nossa conversa chegar até os produtores, que é muito importante, que nós vamos discutir agora. Sr. Elir, fala um pouquinho para a gente dos materiais que o IDR está apresentando aqui hoje. Bom, é importante o produtor identificar que a aveia nem todas são iguais. Nós temos o grupo das aveias pretas, o grupo da aveia branca e dentro desse grupo, material de porte prostrado e material de porte erecto. Um exemplo de um material de porte erecto, que é uma aveia branca, a esmeralda, é o que nós estamos vendo aqui, que é um material precoce, de excelente palatabilidade, que tem um crescimento muito rápido, que ela floresce com 95 dias, ela dá até 5 pastejos, se manejada corretamente. E depois da esmeralda, nós temos aqui a aveia IPR suprema, que é uma aveia branca também. Ao contrário da esmeralda, o ciclo dela é muito longo. E é um material prostrado que tem um rebrote muito rápido. E nós observamos aqui, por exemplo, foi cortado aqui com 5 dias. E olha aqui o crescimento da aveia esmeralda com 5 dias, com bastante folha já. Isso quer dizer o quê? Com 15 dias, 16 dias, ela bem adubada com as condições climáticas favoráveis, é possível retornar ao pastejo 15 dias após a mudança do piquete. 15, 18 dias, ela já tem um rebrote suficiente para voltar com o gado naquele piquete. Acho que esse é um ponto interessante também, que até o produtor tem dúvida, é a questão da entrada e da saída, né? Exato. É importante essa pergunta, porque eu vejo muitas propriedades onde o produtor, por desconhecimento, ele maneja errado as cultivares. Então, uma aveia de porte erecto, como a esmeralda, que ela cresce de forma erecta, então o certo é tirar o gado quando ela atinge 20 centímetros de altura e voltar com o gado com 35 centímetros de altura. Isso vai preservar o ponto de crescimento dela para aquele perfilio soltar novas folhas e permitir um novo pastejo e assim, sequentemente, né? Agora, uma aveia prostrada, como ela tem um ponto de crescimento mais próximo do solo, você pode e deve manejá-la mais baixo, né? Que é o caso aqui que eu acabei de mostrar, o rebrote, ela sendo cortada 10, 12 centímetros, porque o ponto de crescimento dela, que é os tecidos que vão multiplicar as células, eles estão mais próximos ao solo, então o gado, ele não vai decapitar. Que se o gado decapitar abaixo do ponto de crescimento, aquele perfilio morre. Então, esse é o grande segredo, né? Para fazer um investimento e ter o retorno, né? Em termos de produção de leite, tanto para gado de corte também, né? Para anuvilhas, recria, até acabamento em sistema de passejo com suplementação. Então, a aveia tem essa grande contribuição. Daí a importância, mais uma vez, de entender como que é o manejo de uma aveia de porte erecto e como que é o manejo de uma aveia de porte prostrada, como a Suprema, que nós estamos vendo aqui. E para ter um controle melhor desse ponto de entrada e ponto de saída, é interessante a questão do piqueteamento também? Exatamente. Um produtor de leite que ele tenha normalmente piquete, facilita bastante o manejo. Porque ele pode plantar até em épocas com 15 dias de diferença, por exemplo, né? Ou se não, dá um passejo mais rápido para ir para o outro piquete, para não passar o ponto de passejo, né? Então, é importante o piqueteamento. Agora, uma pergunta que as pessoas fazem, os produtores fazem, qual que é a hora de soltar o gado? O momento de soltar o gado, quer ser de leito ou de corte, é quando tem um metro, em um metro quadrado, ela está tendo uma produção, uma oferta de forragem equivalente a um quilo de matéria verde nesse metro quadrado. Então, esse é o momento. Pode ser 900 gramas, pode ser um quilo e 100, né? Mas é um indicativo na hora de soltar o gado, no primeiro pastejo. Depois, naquele subsequente, nós vamos trabalhar com altura de pastejo na hora de tirar o gado. A questão de piqueteamento, a questão de quantidade de animais por piqueteamento, tem uma também, é interessante falar sobre isso? Não, é interessante falar porque se você colocar mais animais, você vai ter um período mais curto de permanência dos animais naquele piquete. Normalmente, nós aqui no IDR Santa Tereza, a gente observa que uma aveia bem adubada, uma cultivar boa, ela permite uma lotação de duas a três uá por hectare. Uma uá é um animal de 450 quilos. Então, se eu tenho um animal de 900 quilos, então ele tem duas uá. Se eu tenho dois bezerros, duas novilhas com 220 quilos, a soma das duas vai dar uma uá por hectare. Então, isso é muito importante, porque se ele colocar uma lotação acima, ela vai rebaixar mais rápido e ele vai ter que mudar de piquete. Então, essa quantidade de uá por hectare é importante para fazer o cálculo, até na hora de fazer o cálculo de piqueteamento da área. Para o gado de leite, a questão de aveia branca, preta, qual seria a mais indicada? Então, o gado, ele prefere mais o azevem, que tem uma palatabilidade excepcional. Acabando o azevem, ele vai para a aveia branca. Na hora que acabar a aveia branca, ele vai para o piquete de aveia preta. Então, é nessa sequência, azevem, aveia branca, aveia preta. E dados do IAPAR, agora é IDR, mostraram o seguinte, que na aveia branca, comparada com aveia preta, as vacas de lactação produzem meio litro de leite a mais. Então, se o produtor tem 20 vacas de lactação, vai dar 20 litros a mais por dia. Em 30 dias, vai dar 600 litros. Então, se eu calcular, por exemplo, 90 dias de pastejo, pode ser até mais, material de ciclo longo, eu vou ter 1.800 litros de leite a mais, só pelo fato de ser uma aveia preta e uma aveia branca. Então, isso é importante, né? E o gado, ele responde mais no caso de aveia branca. Questão de adaptação para a região aqui do oeste do Paraná, qual seria a mais indicada? Normalmente, as aveias pretas são mais indicadas. Porém, se você pensar em ferrugem, elas são mais resistentes. Mas se você manejar a ferrugem, as aveias brancas dão a melhor resposta. Então, se for para mim fazer uma opção, eu prefiro uma aveia branca para gado de leite. Agora, o gado de corte, tanto faz uma aveia preta como uma branca. Então, o importante é ficar de olho na ferrugem. Embora o fungo da ferrugem, ele é o fungo chamado biotrófico, que ele fica só no tecido vivo. Então, se começa a ferrugem, o gado começa a pastejar, aquelas folhas que estão contaminadas, elas são decapitadas e ingeridas pelo animal, então os rebrotes saem folhas sadias. Então, o manejo também da ferrugem não necessariamente tem que ser com fungicida. Então, e só para a gente concluir, qual é a principal dica, a principal recomendação que o senhor deixa para o produtor, principalmente na escolha dessa variedade? Bom, se o produtor quer um material precoce, que cresça rápido, a indicação é ver esmeralda. Para a sobresemeadura em cima da tífto, em cima de um capim, de uma aruana, até de uma braquiária, também é esmeralda. Agora, se o produtor quer o material de circo mais longo, para plantar em abril, por exemplo, e ir passejando até final de setembro, então ele vai escolher a Suprema, que são dois materiais que estão no mercado lançado pelo IDR. E esses novos materiais que vão entrar no futuro, breve, até chegar ao produtor. Mais informações também através do IDR? Através do IDR, do próprio site do IDR, tem todas as informações dos parceiros do IDR, onde o pessoal pode procurar para adquirir semente. Doutor Lírio, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Eu que agradeço a reportagem e que chega até os produtores e isso é muito importante. Tchau, tchau.